Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E você deve estar surpreso em estar vendo uma partida do Tier 3 aqui nesse canal Mas Titio não é de ferro, eu estava meio puto por esses dias E isso aqui na verdade foi uma brincadeira que eu estava fazendo junto com o Sargento Miséria Ele falou, cara eu estou muito puto, eu vou matar bote Eu falei, pô então vamos que eu vou junto que eu também estou E aí a gente foi bagunçar Eu peguei uma das contas que eu tenho E perguntei ao professor de Watt e de putaria Brad Rolim Mano, qual que é o tanque mais apelão que tem? E ele se lembrou dessa tranqueira aqui Cruiser 2 Tier 3 britânico, filho da FV4005 Meu amigo, isso daqui não é de Deus não Repara só nessa brincadeirinha aqui Fechou a mira, acertou, puf, 220 Cara, o tanque é um cavalinho Afinal de contas ele tem 370 de damage na HE e 47 de penetração Sendo que na Hit ele tem 280 de damage e 110mm de penetração Isso aí é mais do que suficiente para você estar furando os outros tanquinhos desse mesmo tier E é por isso que eu falo Quem joga tier baixo nesse jogo Está começando no jogo Sofre muito Porque pega aí o seu cluber Você pega aí muita coisa E esses tanques não tem blindagem Não tem nada que segure tiro muitas vezes Ou o tanque é muito troll Ou o tanque é muito fraco E isso com certeza não é uma experiência nada amigável para quem está começando As partidas jogando nesse tier Está bacana de você jogar com os bots Porque estão entrando as partidas bem rápido Então não tem aquela do cara está começando a jogar agora Querer jogar no servidor BR Olha aí, meu Deus do céu Querer jogar no servidor BR E não ter aí contra quem jogar Isso aí com certeza ajuda aí os players muito mais A estarem permanecendo nesse servidor Agora Titio encontra essa criancinha aí Valentine nesse tier na brincadeira Agora olha só esse tiro Meu irmão, esse tanque é quase que uma artilharia Olha o projeto Um, dois, quase três segundos Para chegar lá e ver o amigo Não é brincadeira não Agora Titio encontrou ali Um outro trollzinho Também do tier baixo Que quem é? Matilda Papai Meu amigo Isso aí fura tudo Atira muito rápido Então é claro que eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível Com essa criança E Titio, cara Estou aqui bagunçando um coreto Você vê aí 98 na lateral da Matilda Então estou só brincando aqui Junto com o sargento Sargento desgraçado consegue morrer Até jogando contra a bote Mas o Matildinho Se você não calcular direito O bicho pega Dei a resinha aqui Porque como eu falei Não dá para ficar trocando tiro Enquanto eu dou um A Matilda vai me dar aí Uns cinco tiros Eu devo estar aí com uns Onze segundos de reload Com esse tanquinho E para vocês saberem É um canhão de 94 milímetros Cara Isso É muito troll Então Está estressado com o jogo Quer brincar um pouco Pega um cruiser 2 Desse aí E com certeza Você vai dar muita risada Porque o tanque É muito Muito troll E não mais Meus queridos Titio Vai ter uma programaçãozinha Aí no carnaval Vou estar viajando no domingo Só voltando na quarta-feira Então aproveitar aqui o ensejo Para estar desejando A todos vocês aí Um feliz natal Um feliz carnaval Então Pule o carnaval Brinque o carnaval Com moderação Ou sem moderação Mas com proteção Não vai ficar vacilando aí Cuidado com a cachaça Porque cachaça É um bicho perigoso Se for dirigir Não beba E é isso aí Aqueles papos de véi Olha só Um, dois, três E um delícia Mais 96 de damage E a partidinha vai chegando ao final Titio Eu só queria mostrar essa brincadeira Eu já vou encerrando esse game por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça de deixar seu like no final Um abraço para vocês E até mais pessoal